Olá pessoal, bem-vindo ao canal De Volta ao Natural. Se inscreva no canal nos ajude a crescer deixando seu like. Fique até o final, veja a colheita de mandioca. Eles encheram o carrinho com apenas um pé. Nossa, uma raiz é grande. Nossa, é sério? Hum, não dá. Tem uns cupinhos aqui, mas não dá nada não. Uma alfombra boa. Tchau. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.